Assuntos relacionados com morte sempre causaram desconforto e medo na maioria dos seres humanos. Mas você sabia que existe uma igreja cristã que tem como ornamento ossos? É o que você vai ver hoje aqui na Casa do Terror. Milão, Itália No ano de 1200, em Milão, foi construído um cemitério para receber os corpos dos pacientes que faleciam em um hospital próximo. Isso facilitava o trabalho dos familiares, já que nessa época não eram disponíveis automóveis e os recursos de conservação dos corpos eram muito escassos. Tudo ia bem até o ano de 1349, quando a tão temida e avassaladora Peste Negra chegou na Itália, aumentando absurdamente o número de mortes. Com o aumento incontrolável de óbitos, o pequeno cemitério de Milão já não dava mais conta de tantos corpos, e as pressas tiveram que transformar uma pequena capela erguida próximo ao cemitério em um ossário, liberando espaço para os novos corpos que chegavam. O tempo passou, e em 1642, esse ossário, construído na antiga capela, estava precisando de uma reforma urgente, já que se passavam quase 300 anos de sua construção. Então, neste ano, foi construído um novo templo cristão próximo, idealizado pela Ordine dei Disciplini, um movimento laico que se dedicava ao culto dos mortos e à expiação dos pecados através da autoflagelação. Com essa linha de pensamento, os líderes religiosos desse movimento cristão decidiram ornamentar as paredes desse novo templo com os crânios e fêmures que estavam disponíveis no antigo ossário. Esse templo foi então chamado de San Bernardino Aleossa. Esses restos mortais ganharam padrões, digamos artísticos, formando cruzes e adornando incrustações de madeira nas paredes. Existe uma região da igreja onde estão dispostos diversos crânios, que segundo nos conta a lenda, seriam de pessoas que cometeram crimes e foram decapitadas como forma de pena. Aliás, o que mais existe em torno dessa construção são lendas. Uma das mais famosas é a história de uma menina que morreu devido à peste negra e que seus ossos estariam dispostos no altar. Dizem que todo dia 2 de novembro, à meia-noite, dia de finados, seus ossos ganham vida e arrastam todos os outros da igreja para realizarem uma dança macabra no pátio do templo, e que é possível até mesmo ouvir da rua o ranger dos ossos se batendo. Lendas à parte, há um fato curioso envolvendo o rei de Portugal. Durante sua visita a Milão, em 1728, o rei Dom João V ficou tão impressionado com a igreja que resolveu fazer uma construção semelhante em seu país. Então, ergueu a Capela dos Ossos, na cidade de Évora, região do Alantejo. Mas sabia que esses não são os únicos monumentos erguidos tendo ossos como decoração? Existem outros do mesmo tipo espalhados pelo mundo. Igreja de Santa Maria da Conceição, também na Itália. Catacumbas de Paris, França Capela Benhals, na Áustria E você, o que achou? Teria coragem de visitar essa construção sinistra e curiosa? Deixe nos comentários o que achou dessa história e se você gostaria de ver mais vídeos como este. E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!